Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo, meu nome é Isabela Freitas, eu estou como presidenta do CCJA de Feira de Santana, da Bahia, e agora iniciaremos o nosso painel dos desafios da jovem advocacia por onde começar. Como Sarinha falou, é um painel muito importante, a gente vai falar um pouquinho dos desafios da jovem advocacia, então isso é fundamental para esse grande evento que está ocorrendo, que é o segundo congresso online da jovem advocacia baiana, e por conta disso eu parabenizo todos os organizadores ao AB Jovem Bahia por mais um excelente evento que está nos proporcionando, e iniciaremos esse painel com doutora Fernanda Catarina. Doutora Fernanda, que ela é advogada, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da Seccional do Acre, membro da CUCAD Jovem, especialista em processo civil, direito e processo do trabalho. Doutora Fernanda, ela estará iniciando o nosso painel falando um pouco sobre o network, então estarei passando a palavra para a senhora doutora Fernanda para explanar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Boa tarde, aqui no Acre, são 15h08 ainda, acho que aí você já deve estar escurecendo, eu quero primeiramente registrar aqui o meu prazer de estar nesse congresso da jovem advocacia baiana, registrar aqui o quanto que eu estou feliz com o convite da Sara, prestigiar esse evento e elogiar a organização. Gente, vocês não têm noção, a gente estava aqui numa outra sala, os mínimos detalhes pensados na jovem advocacia para que vocês realmente consigam ter acesso ao conteúdo de qualidade, mas também um cuidado com imagem, com organização. Eu nunca vi isso em evento nenhum, então eu quero de verdade parabenizar todos que estão por trás aí desse grande evento, tá bom? Hermes, Sara, já falei, quero parabenizar e dar boa tarde para os meus colegas que já estão aqui, o Leon Milton e o Carlos, e vou falar sobre networking. Nosso painel é justamente sobre por onde começar, né, na advocacia, e cada um aqui vai falar sobre aspectos muito importantes. e talvez vocês digam assim, ah, mas qual é o top 1? Gente, não tem top 1. De todos os assuntos que vão ser abordados aqui, não tem como a gente colocar em uma lista de primeiro, segundo, terceiro, do que é mais importante. A nossa profissão, ela é uma profissão multidisciplinar, você precisa sim saber de todos esses aspectos. E se você tem deficiência em um deles, foque nesse para que você consiga desenvolver, porque ele vai ser extremamente necessário. Por muito tempo, eu tive uma facilidade muito grande com alguns outros aspectos da advocacia, como, por exemplo, a organização, a gestão, porém, eu tinha uma dificuldade muito grande com networking, e aí não adianta você ser muito boa em gestão se você não tem um bom networking. Do mesmo, da mesma forma, não adianta você ter um bom networking se você não tem uma boa gestão, se você não tem uma noção de nicho, se você não tem uma noção de especialização. Então, são questões que elas precisam serem trabalhadas juntas. Então, peguem o caderninho de vocês e anotem realmente tudo que vai ser falado por todos os palestrantes aqui, porque realmente é muito importante. Vou compartilhar com vocês um slide aqui, só para a gente conseguir conversar melhor. Vocês estão conseguindo ver? Está aparecendo para vocês, hein? Tá, então vamos lá. Como criar networking nada mais era do que uma rede de contatos, né? Eu, quando comecei a fazer parte dos eventos da UAB Acre, assim que peguei minha carteirinha, desde a primeira vez, do primeiro evento, sempre falaram, né? Ah, se esforcem em trabalhar o networking. Mas o que é o networking? Essa rede de contatos. Hoje, e eu coloquei justamente como sendo a primeira observação aqui, porque eu quero que vocês gravem muito bem isso. Hoje, algumas pessoas acham que networking é você ter muitos seguidores, que é você conhecer muitas pessoas. Mas network, rede de contatos, não é nada disso. Eu conheço, por exemplo, pessoas que têm 10 mil seguidores no Instagram e elas não conseguem fechar um contrato. Eu conheço pessoas que conhecem muita gente, conhecem políticos, conhecem pessoas afins e, ainda assim, elas não conseguem fechar contratos na sua advocacia. Então, primeira coisa é conhecer muita gente, ter muitos seguidores nas redes sociais não significa que você tenha um network. Agora, o que você precisa fazer? Se você já tem, né, esse conhecimento, conhece tanta gente assim, você tem que começar a trabalhar um brand pessoal. Você precisa ser lembrado a longo prazo, você precisa ser referência dessas pessoas. Então, comece a se perguntar, será que esse meu colega, será que essa pessoa que me conhece, será que esses contatos que eu tenho nas minhas redes sociais, eles vão me ter como sendo referência quando surgir um problema na vida deles e eles precisarem de advogados? Essa tem que ser a meta de vocês, toda vez que vocês estiverem em um evento, toda vez que vocês estiverem em algum local. Que aquela pessoa que você está conhecendo, ela olha e diga, não, a Isabela, ela vai me ajudar aqui agora porque surgiu esse problema, eu lembrei que ela é advogada. E aí vocês precisam saber também que as pessoas só vão lembrar de você e só vão ter você como referência se você causar uma boa impressão. E o que que vai ser essa boa impressão? Aí é uma coisa muito singular, muito pessoal, porque pode ser que para Fernanda uma boa impressão seja uma pessoa mais extrovertida, pode ser que para o Carlos uma pessoa, uma pessoa mais séria, cause uma boa impressão. Então você vai ter que começar a sentir as pessoas e realmente tentar analisar elas, de entender o que causa boa impressão nessas pessoas. O fato é, você sempre precisa passar confiabilidade. Advocacia é isso, as pessoas estão entregando o problema da vida delas e aqui assim, não importa se é uma ação da Oi ou se é uma ação milionária, sempre a ação da vida delas. Elas estão entregando a ação da vida delas, o que tira o sono delas para uma pessoa que ela confia. Então você tem que transparecer, confiabilidade. Eu falo que transparecer, mas você tem que ser confiável de fato, tá? Não é só mostrar que é sem ser. E aqui por isso que eu digo que é importante vocês estudarem um pouquinho sobre o brand pessoal, porque, vou dar um exemplo aqui que talvez fique mais fácil. Talvez, na faculdade de vocês, vocês tenham conhecido aquele colega que ele só vivia nas festas, que ele faltava muita aula e tudo mais. Ele criou uma fama, certo? Pode ser que ele fosse uma pessoa que tirasse excelentes notas, porque ele chegava em casa e ele estudava e se dedicava, mas o que ficou registrado na cabeça das pessoas é que ele era uma pessoa da farra, era o aluno da farra, embora tivesse excelentes notas. Isso aqui fala um exemplo muito simples, tá gente? Para vocês tentarem entender. Mas é para vocês verem que, às vezes, uma pessoa, ela até é dedicada, ela tem conhecimento, ela tira boas notas, mas o que ela transparece para as pessoas é justamente o contrário. Ela justamente cria uma fama totalmente diferente, talvez, do que ela realmente tem apresentado. Ah, é impossível ser uma pessoa que gosta de festas e é um advogado? Não, não é impossível. Mas você tem que ver o que você vai realmente querer fazer, o que você vai querer que as pessoas lembrem de você. Então, negócios, negócios. É dinheiro que a gente quer, a gente quer começar na advocacia. Tem que lembrar que tem muitos pontos negativos já, porque as pessoas já vão criticar ou já vão ter discriminação. Porque você acabou de começar, porque você está ali muito novo, não é conhecido no mercado ainda. Então, é bom ter um pouquinho de cuidado a mais, tá? Então, estudem sobre o brand pessoal, sobre quais são as qualidades de vocês, que vocês realmente estão fazendo serem conhecidas e marcantes pelas pessoas. Entendido isso, a gente precisa agora saber, vocês vão pegar um papelzinho aí, tá? E coloca o seguinte, quem são as pessoas que você precisa se relacionar? O networking, ele não é simplesmente sair conhecendo as pessoas, sair participando dos eventos e só isso e esperar que dê certo. Esperar que as pessoas lembrem de você. Tem que ter estratégia. Então, anota aí, quem são as pessoas que você precisa conhecer para fazer a sua carreira alavancar, para trazer clientes para você, que esse é o objetivo, que vão te ajudar a fechar contratos. Eu colocaria aqui, primeiro, pessoas que fazem parte da gestão da instituição que te representam, no nosso caso da UAB. Então, é importante, sim, que você conheça as pessoas que fazem parte da UAB da Bahia, ou da UAB de onde você está assistindo. Quem é o presidente da jovem advocacia? Quem são as pessoas que fazem parte da comissão? Interagir e estar juntos com elas nos eventos. Isso é muito importante, porque são eles que vão te dar muitas dicas, que vão te dar muitas informações, que com o tempo podem te passar clientes. Isso é muito importante também, fazer parcerias com você, para que você tenha clientes que eles não atuam, tá bom? E aí, onde você encontra essas pessoas? Nos eventos da UAB. Eventos jurídicos, eventos como esse, são as melhores formas de você encontrar essas pessoas. Outro ponto, ah, eu quero advogar na área de direito médico. Participe de eventos que tenham médicos. É onde eles estão. Todas as pessoas ao seu redor, isso sempre ficou muito claro para mim. De início, a gente, embora tenha uma especialidade, é importante a gente buscar uma especialização, mas é importante também que você seja conhecido entre todas as pessoas. Então, a pessoa que faz o teu atendimento no posto de gasolina, na pessoa que faz o atendimento no restaurante que você está, o garçom, os teus vizinhos, a pessoa que está com você na academia, todas essas pessoas são seus clientes, né? Podem vir esses seus clientes. Então, você tem que trabalhar a sua imagem junto com eles. Você precisa tratar eles, conversar com eles, tentar interagir com eles e trazer essa confiança e esse respaldo de que você é uma pessoa, sim, que pode cuidar dos problemas deles. E aí você vai começar a ver um resultado melhor quando você vai com essa cabeça, né? Mais estratégica. Onde que estão essas pessoas? Eu quero advogar para empresas. Onde que estão os empresários? Eu vou em um restaurante aqui da esquina ou eu quero advogar para a empresa? Eu vou no restaurante da esquina ou vou no restaurante aqui que eu sei que vai estar os empresários? Entenderam? Vocês precisam estar onde os seus clientes estão. Então, quando vocês estabelecerem essa meta de quem serão os seus clientes, estejam onde eles estão. Abrir uma concessionária na cidade. Eu estarei lá na abertura porque eu sei que vai ter outros empresários lá. Tá bom? Próximo passo. Você chegou nesses locais. Tem um livro dele que fala assim, é como conhecer pessoas... Ai, eu esqueci o nome do livro agora. Mas é como influenciar pessoas, né? E ele traz ali estratégias de como você se aproximar de pessoas que você não conhece, se aproximar de pessoas, conquistar a confiança delas. O primeiro tópico que ela traz é seja interessada e não interesseiro. Vejam o que eu falei pra vocês ali, vários aspectos estratégicos de que você tem que se posicionar. Mas isso não significa que você vai ser uma pessoa interesseira. Você precisa realmente estar interessado de coração em conhecer essas pessoas, em saber quais são os problemas delas, em saber como que o negócio delas funciona. A medida que você ouve o networking, essa rede de contatos, ela é muito sobre isso. Ela é muito mais sobre você ouvir a outra pessoa, estar interessado no que ela tem a dizer, do que sobre você chegar e dizer, Oi, eu sou Fernanda Catarina, eu sou muito boa nesse negócio, eu sei fazer isso, eu tenho especialização. Isso não convence ninguém. O máximo que você vai conseguir em um primeiro contato com alguém, falando dessa forma, passando seu currículo, é demonstrar que você é uma pessoa soberba. É isso que as pessoas vão pensar. Então, ao chegar nos locais, esteja interessado em ouvir o que elas estão conversando, em aprender sobre aqueles aspectos. Lembre-se o nome das pessoas. Eu tenho um problema sério de memória. E eu sempre anotei o nome das pessoas num caderninho. Porque lembrar o nome das pessoas é muito importante. Mesmo que você tenha sido apresentado uma vez só. Não é à toa que as redes de cafés, né? Que existe já isso muito bem sedimentado no mercado, de que elas vão lá e colocam o nome da pessoa. Na hora do atendimento, tem lá o café, ó, Fernanda Catarina, Isabela Freitas. E as pessoas, normalmente, quando recebem lá o seu cafezinho da marca tal, chega com o nome e ela faz o quê? Ela posta, ela divulga, ela se sente agraciada, pagou um absurdo num café que eu acho ruim. Mas compro. Porque tá lá tão bonitinho como é o nome? Entenderam o marketing da coisa? Mas não é só marketing. É porque, realmente, existem pesquisas que falam que o nome da pessoa é o som mais doce que alguém pode ouvir. Afaga a pessoa, sabe? A pessoa se sente bem quando ela ouve esse nome. Então, chamem as pessoas pelo nome. Ao chegar nos locais, sorria. Gente, nada de chegar de cara fechado. É a primeira vez que você tá indo em um evento, você tá indo num local que as pessoas não te conhecem, sorria. Quando você sorri, você quebra as barreiras. As pessoas automaticamente sorriem de volta, elas automaticamente vão te achar uma pessoa simpática. Então, sorria. Se o seu objetivo é construir network, sorria. Vai fazer com que você consiga ter uma proximidade muito mais fácil. E o quarto ponto, que é um ponto meio polêmico da tese dele, que seria não critique, não condene, não se queixe. Quando você chega em estruturas onde as pessoas já se conhecem, onde as pessoas já estão acostumadas a trabalhar de determinada forma, algo do tipo, e você imediatamente chega e já aponta ah, eu não concordo com isso. Não gosto disso. Isso tá errado. Não vamos mudar essa forma. Automaticamente você cria uma barreira. Automaticamente você vai criar uma barreira e você não vai conseguir o seu êxito, que é criar um network, ter proximidade, ser lembrado por essas pessoas. Então, pondere a forma como você vai se posicionar. Significa que a pessoa vai precisar passar o pano, como dizem, né? Passar pano, vai precisar concordar sempre? Não, não significa. Ah, mas eu não gostei de jeito nenhum da forma como algumas pessoas estavam debatendo e eu quero discordar. Tudo bem, discorde. Sabendo que você tá criando uma barreira. Eu sempre digo assim, que isso aqui são dicas, que isso aqui não são regras, que isso tudo aqui é pra que a gente tenha conhecimento de como as coisas funcionam, de como o cérebro humano funciona. E a partir do momento que você tem conhecimento, você olha e diz, ok, eu sei, mas eu prefiro fazer do meu jeito. O importante é que vocês não façam a cega, sabendo exatamente o que realmente pode causar, né? As consequências. Isso aqui serve pra tudo, né? Pra tudo. E é importante sempre, eu não coloquei aqui, mas fique claro, né? Sempre com o seu cartão do lado. No bolso, em tudo que é canto. Às vezes eu desço do carro pra comprar alguma coisa na padaria e deixo a bolsa e saio só com o cartão na mão, cartão de crédito, né? E o celular. E às vezes surge a oportunidade, alguém começa a questionar alguma coisa e eu olho, tipo, poxa, cara, eu tô sem meu cartão aqui. E aí o espaço de tu ir no carro, pegar, enfim. Então, sempre ande com o cartão no bolso, tá? Isso faz parte do network. E vai chegar o momento que você vai precisar entregar. E hoje nós estamos nesse período de pandemia. Todos os eventos estão online. Seria maravilhoso se a gente tivesse aqui presencialmente a oportunidade de você conhecer as pessoas, né? Seria muito melhor. Antes de falar sobre essa parte do network online, eu quero fazer uma observação. Esse, um mês atrás, tô falando de evento, me veio à mente. Um mês atrás, uma pessoa de Ariquemes, né? Porto Velho, entrou em contato comigo e falou pra mim assim. Uma pessoa de Ariquemes entrou em contato comigo e falou pra mim assim. Que um advogado de lá tinha passado o meu contato pra ela. Pra ela poder resolver uma questão imobiliária aqui no estado. Porque ele sabia que eu ia resolver o problema dela. Porque eu era durona. Porque isso, porque aquilo. Eu, sinceramente, não lembrava da pessoa que me indicou, sabe? Mas eu fui agradecer e tudo mais. Eu decidi, eu não lembrava de você e tal, né? Tive que falar, porque pra agradecer. Ele disse assim, doutora, eu lembro de um debate que teve que você tava participando e você se posicionou de forma muito firme. Então, isso aqui é pra vocês lembrarem que todas as nossas falas, elas são lembradas por outras pessoas. Elas marcam positivamente ou negativamente. Dessa vez, marcou de forma positiva. E isso pode servir, sim, pra que pessoas de outros estados te indiquem clientes. Então, nunca percam a oportunidade de conhecer pessoas de outros estados, advogados de outros estados. De serem lembrados por pessoas de outros estados. Volta e meia aqui no Acre, a gente tem demandas fora do estado, em outros locais, e eles perguntam, Fernanda, pra quem que eu posso pedir pra fazer uma diligência, fazer um caso? Eu vou lembrar das pessoas daquele estado que estão mais frescas na minha memória, com quem eu tenho contato. Então, é importante isso, tá? Uma vez que você conheceu a pessoa, não esquece aquele contato. Mantém. Faz uma lista. Eu hoje tenho uma lista de pessoas que eu volto e meia, mando uma mensagem. Oi? Fernanda aqui, eu ainda exijo. Como é que tá? Poxa, faz tempo que o stories dessa pessoa não aparece pra mim. Vou lá procurar ela. Não, oi, tudo bem? Isso é fazer network de forma estratégica. Não esperar que as coisas simplesmente aconteçam, tá? E aqui, sobre a parte do network online, né? Entrou já um pouco nisso que eu falei. Você precisa pensar, né? Quem são as pessoas que você vai seguir? Que eventos online você vai participar? Tomar cuidado com a abordagem que você vai fazer. A gente tá aqui na fase que as pessoas querem fazer muita live e tudo mais, né? E aí, você já pensou chegar do nada aqui e dizer assim, eu quero fazer uma live contigo. Nunca conversei com você, nunca... Sei nem qual é a área direito da Isabela, mas eu quero fazer uma live contigo, porque eu vi aqui que tu tem 10 mil, 11 mil, 20 mil seguidores, então eu quero fazer uma live com você. Do nada. Então, veja primeiro o que você tem a oferecer pra essa pessoa, qual é a justificativa. Você é o que você demonstra nas suas redes sociais, tá? Então, essa pessoa, ela vai entrar em contato com ela automaticamente, ela vai lá dar uma olhada no teu Instagram e vai dizer assim, nossa, mas eu acho que a Fernanda não tem nada a acrescentar pra mim. Então, tomem cuidado, né? É muito importante o networking nas redes sociais, é muito importante você criar isso, até pra vocês trabalharem com outras pessoas, trabalharem pra questão de marketing, publicidade de vocês, mas você também, antes de querer utilizar outras pessoas, né, de se aproximar, você precisa ter algo a oferecer também. Porque o mundo é assim, gente, as pessoas precisam saber por que que eu vou fazer isso, o que eu ganho com isso. Quando você já chega mostrando que tem algo a oferecer, automaticamente fica muito mais fácil da outra pessoa aceitar, tá? Então, e antes de querer ser ouvido, ouça. Empatia. Essas são as palavras principais de um bom networking. Ouvir e ser empático. Se colocar no lugar da outra pessoa, naquela situação que ela tá falando, tá bom? Essas são algumas dicas que eu tenho pra falar sobre networking. Pode parecer pequeno, mas é difícil de colocar em prática, de conseguir estar numa situação e colocar tudo isso em prática. Precisa realmente de ir treinando. Comecem a pensar nisso, comecem a pensar de forma séria, tá bom? E muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, vou acompanhar que se houver alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigada, doutora, por sua explanação. Realmente é muito importante trazer esse tema, né? Ainda mais para os jovens advogados. Suas dicas foram muito importantes mesmo. Desde a nossa apresentação, achei muito interessante quando você falou a questão do sorriso, né? Que é uma porta de entrada mesmo. Então, para os que estão iniciando, realmente a gente tem que saber identificar, quem são o nosso potencial cliente, a gente sempre estar no meio mesmo para conseguir adentrar realmente a advocacia. Então, eu agradeço por sua palestra em si e eu estarei passando agora para o próximo palestrante, que é o doutor Alvimar Júnior. Ele que é advogado, especialista em direito imobiliário, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Pará, conselheiro da seccional, e o tema que doutor Alvimar vai falar são as formas de advogar, objetivos e competências inerentes à advocacia. A palavra é sua, doutor. Muito obrigado, Isabela. Gostaria de cumprimentar inicialmente a todas e todos aqui que estão participando conosco desse painel maravilhoso do 2º Congresso Virtual da Advocacia Baiana. Quero parabenizar a nossa presidente Sara Barros por estar à frente, capitaneando os trabalhos. Eu sei o quão árduo é para que vocês possam colocar no ar um evento dessa magnitude, com tanto conteúdo, com tanta qualidade. Então, eu queria aqui parabenizar a todos vocês do Conselho Consultivo Jovem da Advocacia Baiana e também quero aqui cumprimentar os meus amigos e amigas presidentes de Comissão da Jovem Advocacia, doutor Léo Milton, doutor Carlos Eduardo, doutora Fernanda Catarina, doutora Sara Serruia do Amazonas. É um prazer enorme revê-los aqui e poder falar um pouquinho da Jovem Advocacia para a Jovem Advocacia. Eu iria compartilhar a tela com vocês, mas por questões técnicas eu não consegui aqui incluir o outro link. Mas vamos lá. Pessoal, como a doutora Isabela falou, quero trabalhar com vocês aí. O nosso painel é por onde começar. Então, eu entendo que a gente aqui tem que ir do mais simples ao mais complexo. Então, dentre essas possibilidades, a primeira coisa que paira, a primeira dúvida, e eu posso falar isso pela experiência aqui e recepcionar as jovens advogadas e jovens advogados no Estado do Pará, é que muitos ainda têm dúvida sobre de que forma você pode se inserir no mercado de trabalho. Por exemplo, às vezes a gente trocando ideia, fazendo curso de iniciação, eu falo com os colegas, você sabe o que é o advogado pro bono? Você sabe o que é a advocacia adativa? Você sabia que existe a carreira pública do advogado de exercer a advocacia de forma pública? Você sabe quais são as diferenças de você entrar no escritório e trabalhar como advogado contratado ou advogado associado? E quais as responsabilidades, competências e a dinâmica para você advogar como autônomo, como profissional liberal? Então, quando eu propus esse tema dentro do painel de nós falarmos sobre as formas de advogar, é para a gente falar aqui de forma suscita quais as possibilidades mais comuns a gente tem. E já começo a minha fala aqui, pessoal, abordando um ponto importante. Cuidado com essa temática, com essa fala de muitas advogadas e advogados, de que nós estamos vivendo tempos sombrios, que a advocacia está imersa em lagos pantanosos. Veja bem, pessoal, existe mercado. Eu não estou dizendo aqui que a advocacia é fácil, é simples. Não é esse o tom da minha fala. Mas também vocês precisam acreditar na advocacia. Acreditar não só no papel que ela tem para a nossa República, para a defesa da democracia, para a defesa do Estado democrático e de direito, mas também como sendo, sim, uma profissão próspera, respeitada, importante para a nossa sociedade. Percebam, existe esse mercado. Eu não vou conseguir aqui trazer dados como eu faço de costume. Mas se você for analisar o Justiça em Números feito pelo CNJ, por exemplo, vocês vão ver que na seccional de vocês, assim como se reflete e se reflete em outras seccionais, existe um número de processos absurdo em curso. Todos os anos, você tem mais processos novos do que advogados na seccional, seja no criminal, seja no direito civil. Então, assim, muito cuidado com esse discurso de algumas pessoas de amedrontar a advocacia. Mas vamos lá, falando aqui sobre a nossa temática, formas de advogado. às vezes, pessoal, não sei qual a realidade está da Bahia, mas aqui no Pará, eu sempre converso com os nossos colegas. Às vezes, se você está aí no primeiro mês, no terceiro mês de advocacia, você ainda está um pouco inseguro ou insegura, porque teve poucas oportunidades de atuar em processos, de participar de audiências, ainda tem aquele friozinho na barriga. Então, você atuar em algumas varas, seja do interior ou não, da própria capital, fazendo, atuando pro bono, ou seja, sem que você obtenha retorno financeiro, você está fazendo ali, atuando em favor daquele hipossuficiente que não tem condições de arcar com a despesa de honorários advocatícios, ou até mesmo como advogado ativo. Em alguns estados do Brasil, inclusive, há convênio entre a OAB e o Tribunal de Justiça do Estado. Existem muitas comarcas, por exemplo, aqui no estado do Pará, não se pode nomear dativos em comarcas que têm defensoria pública. Só que a gente tem várias comarcas que não têm defensor público. Eu não sei qual é a realidade da Bahia ou até mesmo de outros estados, de colegas que estão nos acompanhando, mas vale a pena você, que está bem no início, conferir, para você ganhar confiança. E, diferente do pro bono, na advocacia dativa, o juiz arbitra o valor que você vai receber de honorários. E, dependendo do estado que você está, por exemplo, você já pode fazer o recebimento de forma administrativa. Ou, aqui no estado, a gente executa e depois negocia com a procuradoria do estado. Então, assim, essas duas formas de advogar, seja como pro bono, seja como dativo, elas são muito importantes, primeiro, para você que tem aquele cunho social de querer, de alguma forma, retribuir à sociedade, auxiliando aqueles que não têm condição financeira de arcar com a contratação de um advogado, de uma advogada, ou até mesmo, como eu falei, a advocacia dativa, ela remunera. Então, é, sim, uma forma de você ganhar experiência, de você perder o medo, de você ganhar um pouco mais de know-how na sua profissão. As carreiras públicas, eu não vou aqui me alongar, porque vocês provavelmente já têm conhecimento, você pode atuar como procurador, seja do estado, do município, da república, você pode atuar advogando como defensor público, como defensora pública, por meio tanto de concurso público, dos cargos que, assim, têm a sua nomeação, como também os cargos que não advêm de um concurso público, mas sim aqueles cargos de confiança que você pode também, é muito comum, por exemplo, nas prefeituras, no município, você ser contratado, nomeado como advogado daquela prefeitura, ou daquele órgão, seja ele de economia mista ou não, para você advogar. Muitos pelo concurso público, alguns por indicação. Então, de repente, você tem aquela ideia de, ah, não, eu quero ter um salário, eu quero, enfim, isso é muito peculiar a cada um de nós. Então, é só para registrar aqui a possibilidade da advocacia pública. Mas, o que eu realmente quero falar com vocês é sobre a advocacia como contratado, como associado e como autor. Colegas, primeiro ponto, quando vocês participarem de algum processo seletivo, de algum escritório, primeira coisa, eu vejo muito isso nos grupos de WhatsApp aqui do Pará. Às vezes, o escritório de advocacia, quando ele vai publicar um edital de contratação de um novo advogado, de uma nova advogada, ele coloca lá, advogado com experiência de dois anos na área trabalhista, advogado com experiência de três anos na advocacia civil. Entendam, um escritório de advocacia tal qual qualquer organização, qualquer empresa privada, ela precisa de advogados juniores que estão em início de carreira, precisa de advogados que já tem um certo lastro para coordenar, para assumir uma pasta, para dirigir uma pasta. Então, não se assustem quando verem esse tipo de publicação. Existem, sim, também, as convocações de advogados e advogados que estão iniciando. e aí são essas oportunidades que vocês têm que aproveitar. Mas saibam, não se permitam ser contratados ou contratadas como associados e, na verdade, se colocarem à disposição do escritório como advogado contratado. Ou seja, se houver hierarquia, subordinação, habitualidade, tudo aquilo que vocês estudaram lá nas aulas de processo do trabalho, direito do trabalho, entendam, vocês não estão atuando como associado. O advogado e a advogada associada e associada, na verdade, eles têm liberdade, liberdade para atuar em outras demandas, eles não têm que obrigatoriamente cumprir horários, na maioria das vezes eles não têm exclusividade com aquele escritório. Então, são duas formas muito bacanas de você iniciar a advocacia também. Às vezes, você admira muito um advogado, uma advogada aí da sua cidade, do seu estado e você tem a oportunidade de dividir a bancada do escritório com esse advogado ou com essa advogada. Você quer militar na advocacia tributária, na advocacia ambiental, na advocacia de família e é bacana você participar de um escritório que já tem um número de demandas para que você possa também aprender na prática um pouco do dia a dia da advocacia. Mas aqui eu faço essa ressalva, essa diferenciação entre a advocacia, a contratação com o advogado que é o chamado advogado contratado, que é aquele CLT, que você tem a sua carteira de trabalho assinada, o horário para cumprir o salário no final do mês, independente se você levou clientes ou não das causas que você está atuando, e o advogado associado, que ele tem participação nos ganhos do escritório, mas ele não tem, como eu falei, habitualidade e hierarquia e todos aqueles requisitos que enquadram o profissional com as características do advogado e da advogada contratada. Mas, por fim, por último, não menos importante, diria eu, a cereja do bolo, queria falar para vocês da advocacia liberal, autônomo, autônoma, que foi a que eu escolhi e a que eu encorajo vossas excelências a se preparar para atuar. Então, tudo aquilo que vai ser dito hoje se aplica para qualquer forma de advogar, mas em especial tudo aquilo que a doutora Fernanda Catarina nos falou agora há pouco será tratado a questão de gestão, planejamento de negócios, pelos colegas que vão falar, a questão da escolha da área de atuação que o nosso amigo Cadu vai falar aqui para vocês. Tudo isso faz parte de um grande plano de carreira para que você consiga se inserir no mercado de trabalho de forma satisfatória e eu já adianto para vocês, colegas, posso até ser um pouco duro nessa fala, mas eu preciso ser realista com vossa excelência. Eu vejo muitos colegas reclamando da advocacia, criticando-a, dizendo que a advocacia é muito difícil, ela é muito volátil, ela não tem estabilidade e quando, na verdade, o que eu percebo é que muitos colegas, jovens advogados, jovens advogadas, estão se inserindo no mercado de trabalho sem planejamento, sem organização. E, meus colegas, não tem como ser diferente, você vai colher aquilo que você plantou. Então, anotem, como disse a doutora Fernanda Catarina, todas as dicas que estão sendo dadas aqui, tanto nesse painel quanto no Congresso, para que vocês possam iniciar a advocacia de forma planejada e organizada. Tudo bem? Uma pergunta que sempre surge para quem está iniciando a advocacia. Vale a pena eu me colocar, me submeter ou atuar como advogada ou advogado correspondente? E eu respondo para vocês, depende, eu não posso deixar de registrar aqui que tem escritório de advocacia e empresa entendendo que advogado e advogada é combo que nem o McDonald's faz. Advogado mais preposto de 60 reais. Pelo amor de Deus, a advocacia não é combo de lanchonete. Então, se valorize, não aceitem afiltamento de honorários. O valor da audiência de vocês precisa respeitar o mínimo da tabela, se não algo pelo menos próximo daquilo que é estipulado como mínimo da tabela para que vocês não se submetam a aviltamento de honorários. Mas eu vejo que o correspondente jurídico tem sim o seu valor, tem sim a sua importância para esse momento de início de carreira, porque a maior dificuldade da jovem advogada e do jovem advogado, na maioria, na sua maioria, é ter o contato e ter acesso aos clientes. E nisso, você atuando como correspondente, você acaba também perdendo, como eu disse agora pouco na advocacia como pro bono, como da ativa, você perde um pouco o medo, você vai atuando, você vai participando, você vai, enfim, tendo acesso às varas, aos magistrados, aos servidores, isso vai te dando mais segurança para advogar, tá? Então, eu vejo que o correspondente jurídico para esse marco, esse momento inicial que a gente vive, ele é importante, ele é produtivo desde que você não se submeta a valores aviltantes na prestação dos seus serviços. Antes de eu continuar, eu quero só avisar a doutora Isabela que se, quando faltar dois, três minutinhos, só me avise que você sabe que advogado, quando começa a falar não quer parar, vai embora, então, por favor, nos freie. Cinco minutinhos, tá ótimo. Então, vamos lá, vou acelerar aqui. Pessoal, tem algumas coisas que são importantes, tá? Eu quero falar com vocês sobre objetivos e competências. Primeiro, falando sobre objetivos, nós precisamos ter metas, tá? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar, tá bom, isso pode até parecer lugar comum, mas quando, por exemplo, eu abro mão do meu final de semana para trabalhar, isso só vai ser possível quando eu tenho metas bem traçadas e alinhadas. Quando eu me dedico na especialização, no mestrado, como o nosso amigo Cadu vai falar aqui, quando eu me preocupo em fazer um planejamento de carreira, digerir o meu negócio, como o doutor Leomilton vai falar aqui para vocês, se você não souber aonde você quer chegar, quanto você quer ganhar ao final de 12 meses de trabalho, quanto você quer ganhar no seu segundo ano de advocacia, se você não souber, não vai fazer sentido o processo, o processo só faz sentido quando eu tenho um objetivo a alcançar, é isso que vai te motivar a acordar 5, 6 da manhã, não sei qual o teu horário, aí dormir meia-noite, uma hora da manhã, enfim, estipule metas condizentes com a realidade e que possam ser aplicadas de forma organizada e planejada, isso é essencial. Agora, pessoal, em relação a competências, eu quero, eu acho que esse pode ser o ponto-chave para o nosso bate-papo, pelo menos no que me coube a falar aqui a vossas excelências, eu sei que vocês são excelentes advogadas, excelentes advogados, se a gente for discutir direito material, direito processual, vocês vão dar aula aqui, eu vou ficar aqui absorvendo muito conteúdo, o problema é que eu vejo que muitos de nós se limitam, obrigado, doutora Isabela, muitos de nós se limitam às competências de direito material e direito processual, que são importantes, que vão nos trazer resultados, que vão nos consolidar no mercado. Ocorre que você não vai conseguir atingir pontos superiores se você se limitar a isso, e é o que eu vejo a grande maioria fazendo. Então, competências inerentes à advocacia. Ponto um, oratória. Como você pode se posicionar como advogado e advogada se não for um bom orador? E vou além, não só ter uma boa oratória, mas ter uma boa retórica. Isso é sensacional, principalmente para quem quer atuar no tribunal do júri, quem vai fazer a sustentação oral, você precisa ter uma boa retórica. Você precisa ser uma advogada e uma advogada eloquente, sim, mas saber utilizar as palavras certas no momento adequado. Então, façam cursos de oratória, se aprimorem na fala, façam isso, porque o advogado, o que se espera de uma advogada, de um bom advogado, é no mínimo falar bem. sempre que você está no aniversário, num funeral, seja lá o evento que for, sempre quando querem que dê uma palavra aqui, eles chamam, é o advogado, é a advogada, não tem jeito. Então, percebam, falar bem, e não é apenas ser um bom comunicador, ou seja, não apenas se fazer entender, tá? Mas é importante que vocês dominem oratória. Outro ponto importante, gestão do tempo. é muito difícil para quem está iniciando a advocacia conseguir se organizar e gerir bem o seu tempo e suas finanças. E, infelizmente, isso não é trabalhado, pelo menos, nos cursos de direito aqui do Pará, são temas que não são abordados. Então, façam cursos que preparem vocês para gerir o tempo, para gerir os recursos que vocês vão conseguir ganhar exercendo a advocacia, para que vocês não metam os pés pelas mãos. O Dr. Leão Milton com certeza vai falar que ao montar um escritório você tem despesas fixas, você tem despesas variáveis, se você não souber aplicar ou utilizar esses recursos, você estará fadado ou fadada ao insucesso, tá? Isso não é praga minha, não. Isso, infelizmente, é uma realidade muito recorrente aos colegas. Eu já estou correndo aqui, Dr. Isabela, eu já vou concluir, tá? Mas eu quero falar de mais três pontos bem rapidinho. Primeiro, saber precificar os honorários. Gente, eu já me deparei com colegas advogados dizendo que cobraram 300 reais para patrocinar uma causa, cobraram 400 reais, 500 reais. Cuidado, saibam o grau de complexidade, valorizem o tempo que vocês estão demandando naquele processo. Então, por favor, façam cursos, participem de palestras de como precificar os honorários de vocês. E agora, o gran finale, o mais importante, técnicas de negociação. O grande diferencial, e aí eu posso atribuir o que eu já consegui conquistar na advocacia. Hoje, eu atribuo, sem sombra de dúvidas, a ter investido muito do meu tempo em como atender bem o cliente, como encantar o cliente, como você conseguir conduzir bem uma reunião. e isso vai além da oratória, vai além da precificação de honorários, tem técnicas, tá? Linguagem corporal, PNL, de você conseguir saber o momento de quebrar o gelo, de iniciar um bom atendimento, de você saber que técnicas utilizar para resgatar um atendimento que você, pelas reações do seu cliente, corporais, consegue identificar que a reunião não está sendo boa, seu cliente já quer ir embora, ele não vai falar isso, mas o corpo fala. Então, quando você tiver técnicas de negociação e para atender bem o cliente, você não só vai fechar bons contratos, mas vai gerar boas experiências. Meus colegas, a gente precisa investir no marketing, precisa investir no network, mas não tenham dúvidas, o melhor, o melhor cliente é aquele que vem da indicação, é quando você bem atende uma pessoa, você presta um bom serviço e ela lhe chancela como sendo uma boa advogada e um bom advogado. Então, se vocês investirem nessas competências extra direito material, extra direito processual, sem sombra de dúvidas, vocês vão ter um retorno surpreendente ainda no início de carreira. E para concluir a minha fala, eu digo a vocês, acreditem na advocacia, acreditem que se vocês investirem na carreira de vocês de forma organizada e planejada, vocês vão sim ter sucesso. E não falo isso de forma abstrata, falo isso de acordo com a minha própria experiência. O meu plano de negócio inicial era de 5 anos e com 3 anos e meio para 4, eu já consegui alcançar tudo e refiz o meu plano de negócio. Então, percebam, se vocês souberam onde quer chegar, vocês com certeza vão obter isso. Então, eu quero mais uma vez agradecer aqui a nossa presidente Sara por ter feito esse convite, por me oportunizar de estar aqui com vocês, falando um pouquinho, compartilhando um pouquinho da minha experiência na advocacia. Um grande beijo e abraço a todos que nos prestigiaram a assistir a esse painel, os meus colegas aqui que eu vou ficar atento a todas as dicas acompanhando o doutor Leomito, o doutor Carlos Eduardo, doutora Sara, o senhor que está por vir e mandar um grande beijo para a minha amiga Fernanda Catarina que deu o show que arrasou na sua fala anterior. Doutora Isabela, obrigado pelo seu trabalho, pela disposição e por muito bem estar conduzindo este painel. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutor Avimar. Foi excelente estar ouvindo o senhor, as suas experiências, como advogado e eu complemento ainda falando que a advocacia não é profissão para covardes. Eu acho que se encaixa perfeitamente no que o senhor passou um pouquinho para nós, como é importante a gente se valorizar como profissionais e para isso a gente saber onde queremos chegar, o quanto é importante mesmo. Muito obrigada pela explanação. Agora, eu passaria a palavra para o próximo palestrante que é doutor Léo Milton Guimarães, ele que é advogado, presidente da Comissão da Jovem Advocacia de Pernambuco e especialista em Direito Penal Econômico. Doutor Léo Milton falará um pouquinho sobre planejamento e gestão. A palavra é sua, doutor. Boa tarde a todos e a todas. Vocês me ouvem bem? Primeiro, dizer da minha satisfação, minha honra estar aqui nesse evento, embora queria estar presencialmente na Bahia, que eu amo demais, que fizemos um encontro muito bom a outra hora, na época que a gente podia se combaternizar. Hoje, infelizmente, estamos passando por esse momento difícil, mas tenho certeza que vai passar. Então, para mim, é uma honra estar aqui ao lado dessas feras do direito, a Catarina que deu um show, dizer também que, Sarinha, parabéns. Você, como sempre, arrasa. Hermes, todo mundo aí da Bahia, o apoio que vocês dêem na Jovem Advocacia é visto nacionalmente. Parabéns pela sua condução, parabéns por esse evento lindo. E a Sarinha sabe muito bem fazer o evento, né? Ela me colocou no meio entre o Alvilmar e o Carlos para justamente o pessoal não sair antes, né? Para guardar a audiência, né? Sabendo que Cadu vai falar depois, então o pessoal vai esperar. E o Alvilmar iniciou e eu fico no meio. Está certinho o planejamento. O planejamento já começou aí. Então, esse tema que a gente vai abordar aqui, né? Muito interessante. E eu acredito que seja um tema tabu em todos os estados. Como começar? A gente fica se perguntando como começar. É uma resposta que todo mundo queria ter na ponta da língua. Como começar? Mas, não é tão simples, né? A gente sabe, temos Prata na Advogacia, eu já sou advogado há oito anos, apesar de estar sou presidente da Comissão de Jovens Advogados, mas não sou um jovem advogado, sou jogador de espírito, não sou um jovem advogado na concepção jurídica, mas iniciar é difícil. E não tem uma fórmula mágica a filmar. Muitos dizem, vou começar a advogar, vou começar a advogar, advogando para outras pessoas para pegar experiência e depois vou montar o meu negócio. é o jeito correto? Não sei. Pode dar certo? Pode. Vou começar a abrir meu escritório do nada, sem cliente, sem, de forma autônoma, sem sócio. Vai dar certo? Não sei. O que vai diferenciar, na minha visão, o advogado que vai ser bem sucedido é o planejamento, é a gestão. então, não é a forma como ele vai começar a advogar, na minha visão, mas sim se ele se planejou, se ele realmente tem uma metrificação do que ele quer como profissional. Então, como bem o Vilmar falou, é isso aí, é o caminho, é a gestão, é o planejamento. Para começar a falar sobre esse tema, eu inicio, inclusive, trazendo um pouquinho, uma breve relato da minha história no início da advocacia. eu estagiava em escritório de advocacia aqui em Recife, e resolvi, junto com outros colegas de faculdade, não estar meu escritório do zero. Confesso que fiquei muito frustrado com professores e algumas pessoas que tentaram me desencorajar. Chegaram para mim e disseram, Leão Milton, essa é a maior loucura que você vai fazer na sua vida. Você vai iniciar a advogar sem cliente, sem experiência de gestão, eu até concorro em relação à experiência de gestão, mas eu tinha uma vontade e uma vontade de crescer que foi maior e superou tudo isso. Resultado, hoje, eu sou realizado na minha profissão. Eu não me arrependo um minuto, Alvimar, Cadu, da escolha que fiz de montar meu escritório sem muita estrutura, talvez hoje eu faria muitas coisas diferentes. muitas em relação à gestão, porque a vida ensina, a vida é um aprendizado. Porém, essa decisão de montar meu escritório, essa decisão de começar a empreender, eu certamente faria de novo e de novo e de novo. Então, comecei a advogar com amigos de faculdade, a gente planejou nosso escritório daquela forma não tão elaborada como deveria ser, mas planejamos na faculdade nosso escritório, pedimos ajuda dos nossos pais, os estágios que a gente fazia, fizemos uma pançazinha em conjunto, eu e mais quatro sonhadores e montamos o BRCA Advogados. Estamos hoje com oito anos no mercado, o nosso próprio local de trabalho, temos nossa sala aqui no empresarial, boa viagem, somos muito realizados o que nós fizemos. Mas, nesse período, o que foi que a gente conseguiu ver mais frutos? Foi o momento em que a gente viu, em que a gente começou como amador e profissionalizamos nossa gestão. Nesse momento, a gente pôde ver como nós começamos de forma amadora, sem experiência e como nós profissionalizamos a nossa gestão. Então, para iniciar esse tema, como começar, eu queria abordar o seguinte pensamento, para quem vai iniciar, você conhece o seu perfil profissional? Eu pergunto a você, jovem advogado, quero iniciar advogado, você conhece o seu perfil profissional? Você sabe se você tem uma ver empreendedora, se você sabe o que é empreender, ou mesmo, se você se acha ou se vê como uma pessoa que realmente executa bem tarefas. Esse é o primeiro ponto. Eu acredito que você tem que verificar se você tem mais a ver empreendedora ou se você é uma pessoa que executa bem as tarefas, é uma pessoa que pode estudar mais e depois e depois fazer a intra empreendedorismo dentro de uma corporação, de um grande escritório. Então, essa veia, você tem que perceber qual o seu perfil no momento que você decide advogar. Quero advogar, por onde começar? Vou estudar meu perfil. Existem empresas que fazem esse estudo, então vão atrás de estudar os seus perfis para saber realmente se você tem condições nesse momento de empreender ou se você é uma pessoa que tem que começar por grandes corporações, grandes escritórios ou realmente escritórios de pequeno e de médio porto. Posteriormente, você tem que fazer um planejamento profissional. Planejamento profissional, pessoal, agora eu vou mais para a linha de quem empreender, certo? Eu acredito que você tem que pegar independentemente se você vai advogar sozinho, de forma autônoma, se você vai advogar em sociedade, certo? Ou vai construir uma sociedade unipessoal. Você tem que profissionalizar seu planejamento, certo? Então, o seu escritor é você. Para começar, eu preciso hoje em dia ter um espaço físico para começar? A gente sabe, isso aí inclusive é debatido sempre em fóruns, que hoje em dia a gente tem outros meios de começar a divulgar sem necessariamente ter um espaço físico. Então, aqui em Recife, por exemplo, na UAB de Pernambuco, temos o co-office, que é um escritório de advocacia compartilhado que não deixa, não deixa, não perde nada para um escritório de pequeno porte. Toda estrutura, um secretário, computador, a questão de impressora, até o cafezinho tem. Então, é interessantíssimo que para você iniciar a sua advocacia hoje, não necessariamente você precisa ter um escritório físico, basta você ter esse espaço, que eu tenho certeza que na UAB Bahia também nós podemos incluir esses espaços, esses convênios, inclusive com coortes, que são feitos pelas UABs, do Brasil afora, e daí possibilita que o advogado tenha esse espaço para atender o cliente e não precise de um espaço físico. Tá bom? Então, dá para se iniciar assim e utilizar a rede social como seu maior trunfo, para mostrar sua marca, para produzir conteúdo e daí começar a dar os primeiros espaços da advocacia. Então, para gerir de forma profissional o seu escritório, certo? Você tem que conhecer quais são as suas habilidades, quais são as habilidades dos seus parceiros, dos seus colaboradores, dos seus sócios, caso você tenha. Por quê? Porque quando você vai iniciar, para conhecer as habilidades das pessoas que estão advogando com você, é importante para você não dar tiro errado. Por exemplo, aqui no escritório eu tenho uma dificuldade enorme de cobrar honorários. Seja por vergonha, seja porque quando o cliente começava a penchichar eu dizia, não, vou baixar e a gente sabe que a gente não deve baixar, a gente tem que se valorizar, se a gente não se valoriza, ninguém valoriza. Então, eu tenho dificuldade enorme de cobrar honorários. Fizendo um estudo aqui de habilidades e vimos, o Milton não é a pessoa melhor para cobrar honorários. Então, identificamos entre os sócios quem era melhor para cobrar honorários. Uma coisa simples, Cadu, como essa? Começando honorários, feedback para o cliente. Léo, eu tinha gostado de conversar mais, já é mais amigo. Então, você tem que saber quais são as suas habilidades pessoais, isso é gestão. E quais são, e como é que você pode desenvolver isso, caso você não tenha, certo? Então, não só a habilidade com a questão de cobrar honorários, com a questão de dar esse feedback para o cliente, a questão processual em si, mas também ter conhecimento de aspectos que a gente não aprende na faculdade. Coisas pequenas, mas que são relevantes para a gestão. Financeiro, o advogado, muitas vezes, ele não sabe diferenciar o que é o dinheiro dele, o que é o dinheiro do escritório. Independente se ele advoga só, independente se ele advoga de forma unipessoal, se ele é autônomo, o escritório somos nós. Independente se eu tenho sócio ou não, a gente tem que saber diferenciar o que é meu dinheiro, o que é o dinheiro do escritório, o que é receita, o que é lucro, o que é dividido para mim, o que é um fundo de investimento. Gente, nós, principalmente com advogados de forma autônoma, a gente trabalha para produção. Se a gente vir adoecer, como é que a gente vai trabalhar? É importante o advogado ter esse pensamento como gestão. É importante ele ter uma reserva financeira, de no mínimo 100 meses do custo fixo dele. Ele se planejar dessa forma, de forma empresarial, para seguir de forma mais saudável financeiramente, sabendo que caso ele venha passar por um momento difícil, Covid, como a gente está vendo aí, ele vai ter de onde se sustentar. Então, é importantíssimo que o advogado tenha esses conhecimentos básicos de gestão, saber o que é receita, o que é lucro, o que é fundo de investimento, o que é reserva financeira. E essas habilidades não se aprendem da noite por dia. É importante que a gente profissionalize nossa gestão. É importante que o advogado inicie, a gente quando inicia não tem muitos recursos financeiros, mas posteriormente profissionalize e contratando inclusive consultores que entendam do assunto. É tão interessante quando o consultor entra para cá e diz, ó, tu tem que fazer assim e assim. Aí a gente faz, eita, estava aqui na minha cara o tempo todo, mas muitas coisas a gente não vê mesmo, a gente não é treinado, a gente não estuda assim na faculdade. é interessante que você passe por uma consultoria financeira, que você passe por uma consultoria de gestão, para você ver quanto, isso é ciência, quanto isso abre a sua cabeça, quanto abre a sua cabeça para a gestão. Então, é uma dica que eu dou também, que quando você tiver condições, tenha reservado esse recurso financeiro para investir em uma gestão, para investir no financeiro. e vou falar também de gestão na questão de ferramentas de gestão. Todo escritório de advocacia, ele tem que ter ferramenta de gestão. Todo. Seja a mais sofisticada, que são aqueles softwares jurídicos, você tem toda a sua programação, as audiências, as publicações, o financeiro, seja uma planilha do Excel, mas tem que ter ferramenta de gestão. Para quê? Porque, eu fazendo isso, eu vou profissionalizar a minha carreira. Eu vou entender se eu estou progredindo, advogando, se eu estou perdendo renda, se eu estou ganhando. Se eu não tenho estabelecido as métricas, se eu não tenho estabelecido o plano, se eu não tenho estabelecido, como bem falou a Vilmar, uma meta financeira, eu não sei se eu vou estar evoluindo. eu não sei se aquele cliente está valendo a hora dele para mim. Então, é interessante que o advogado, ele consiga colocar todas essas métricas. Qual é o cliente que vale a pena para mim? Em que área de atuação eu escolhi atuar? Essa área está sendo rentável para mim nesse momento? Sim ou não? Isso é um... Ver o mercado, não está bom. Apareceu algum produto, faz parceria, chama um colega que é especialista naquela área, faz parceria, traz para o seu escritório, se você tem a clientela, se você tem a confiança do seu cliente, aquele parceiro vai ajudar você a resolver o problema do seu cliente e você não vai perder o cliente. Então, faz parceria, a UAB está aí, aberta, para todo jovem advogado que quer ingressar, conhecer pessoas novas, conhecer novos advogados como você que tem outras especialidades que podem complementar seu conhecimento. Então, é importantíssimo que o advogado ele olhe de forma macro para o mercado, que ele tenha esses parâmetros no escritório dele, vou iniciar, tenho que ter o parâmetro, meta de faturamento, meta de visita, meta de acompanhamento do cliente, eu tenho que ter uma meta de visitar, posso não converter o contrato, mas eu tenho uma meta de visita do cliente, eu tenho que ter uma meta de reuniões que eu fiz, é importante a gente fazer de forma pragmática tudo isso, para daí a gente ter conhecimento de que rumo a nossa advogacia está indo, se a gente está melhorando, quantos por cento melhorou ou caiu na pandemia, o que é que eu devo melhorar do meu marco digital, tudo isso é gestão. Para não me alongar mais, já estou passando um pouquinho do tempo, faltam quantos minutos? três minutos, como eu disse à doutora Isabela, eu falo mais rápido do que os outros, mas dizer que o que diferenciou nessa pandemia, a gente pôde ver com certeza o que diferenciou as pessoas que ficaram mais fragilizadas às outras que conseguiram ultrapassar a pandemia, inclusive crescer na pandemia, foi a gestão. a gestão é importantíssima, porque ele possibilita que você, na gestão, possa verificar o momento que o mercado está. Então, os escritórios que tiveram condições de reprogramar seu escritório para formato online, tem que ter condição financeira para isso, tem que ter condição para atender o cliente com uma plataforma boa. Então, aqueles escritórios que tinham uma gestão, eles conseguiram, estão conseguindo passar pela crise de forma não tranquila, que nunca vai ser tranquilo, mas de forma menos travosa, como disse. Então, a gestão, pessoal, ela é importante. Planejem-se. Quando quer iniciar a advocacia, saiba, o escritório da advocacia, a advocacia não é comercial, mas seu escritório tem que ser empresa. Você tem que gerir seu escritório como empresa. Você não pode botar dinheiro no negócio para perder. Você tem que pensar, repensar, ver a estratégia, colocar na mão de profissionais, você tem que gerir como empresa. Então, falando essas palavras, eu encerro meu debate e agradeço muito a Sara e a todos da OAB Bahia por essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor, pela sua explanação também. Eu vejo que muitos jovens advogados, eles ficam afoitos, quando se formam e querem já abrir o escritório e aí junta com um colega geralmente da própria faculdade e fazem a sociedade e às vezes se precipitam, por conta disso que muitas vezes a sociedade não dá certo, porque você não consegue identificar qual é o seu perfil profissional e o perfil profissional do seu colega. e isso é importante, como você falou, a dificuldade de cobrar os honorários não é só contigo, eu tenho muito, ainda mais por atuar na área previdenciária, então são muitas pessoas simples, que a gente está em busca dos benefícios, em busca mesmo de melhorar a vida das pessoas e isso dificulta e por conta disso eu achei uma pessoa, um sócio com um perfil profissional diferente do meu e que eu passo vai lá resolver com ele, ele vai cobrar os honorários e aí eu fico mais na parte da matéria em si, então isso é muito importante mesmo, chamar a atenção dos jovens advogados que estão iniciando a carreira para ver realmente o escritório como uma empresa, porque é uma empresa, então agora eu justifico a ausência da doutora Sara, ela não vai poder participar, Sara Serruia, porque infelizmente aconteceu um imprevisto que impossibilitou a sua participação e eu passaria a palavra para o próximo palestrante que é doutor Carlos Eduardo Siqueira, ele que é advogado, mestre em direito público, professor, presidente do Conselho Estadual da Jovem Advocacia da UAB Sergipe, especialista em políticas públicas e gestão governamental do Estado Sergipe, a palavra é sua doutor. Boa noite, já que em Aracaju e em Salvador, mas para alguns colegas de outras partes do país ainda não, então de antemão, estendendo aqui meu agradecimento profundo à minha amiga Sara Barros, à doutor Hermes Larião, ao presidente da seccional, doutor Fabrício, que hoje, desde ontem, na verdade, estão promovendo esse evento maravilhoso, esse evento realmente digno de aplauso. E dito isso, acho que vocês já devem ter ouvido em outros painéis, falar por último é um desafio, mas a gente está aqui para ser desafiado a todo momento e a advocacia é isso, meus colegas, depois de Fernanda Catarina, depois de doutor Alvilmar, depois de doutor Léo Milton, venho eu aqui tentar falar alguma coisa e depois de doutor Isabela já chamar o feito à ordem e dizer a advocacia não é profissão para covardes, então vamos enfrentar esse desafio e tentar trazer um pouco de algumas contribuições nesse cenário que os colegas já pintaram. Iniciar a advocacia, há uma série de possibilidades, não é algo óbvio, não é algo que pelo simples fato de termos nos formado em direito, saberemos como fazer e que caminho seguir. Então, esse é o primeiro ponto que todos os colegas vieram demonstrando desde a primeira fala. Doutora Fernanda Catarina colocou de forma muito brilhante a necessidade e a importância de um bom networking, depois vem doutor Alvimar com uma série de considerações a respeito da necessidade constante de a gente saber em que ponto atuar, conhecer as diferentes formas de advocacia, trouxe para a gente a advocacia adativa, citando exemplos e trazendo situações peculiares e foi aprofundando também de forma abrangente sobre vários aspectos e várias habilidades que a advocacia precisa desenvolver. Doutor Léo Milton trouxe aqui o aspecto da necessidade de profissionalizar a advocacia e quando eu digo profissionalizar mas eu já sou profissional eu sou inscrito na UAB mas profissionalizar é você tratar o seu negócio com a seriedade que o escritório requer e a gente não fala aqui porque não é a perspectiva de nenhum de nós e eu conheço os colegas a gente não fala aqui no tom de mercantilizar de tornar uma coisa banal a advocacia não, pelo contrário na necessidade de ter seriedade para que a gente possa entregar um trabalho correto um trabalho de qualidade e que possamos ter retorno se não tivermos retorno não teremos condições de atuar não realizaremos uma boa advocacia e é nesse cenário que eu quero colocar o questionamento para vocês então qual o meu caminho qual a minha especialidade por onde eu vou seguir eu vou atuar em todas as áreas o que é que eu vou fazer qual o meu nicho e de que forma eu vou escolher a minha especialização eu como doutora Isabela falou eu sou mestre em direito público e isso foi uma coisa que foi se formando em mim com o passar do tempo tenho 28 anos alguns perguntam você já é professor é mestre etc mas sou relativamente jovem me considero um pouco velho pela forma às vezes até de abordar mas não tenho tanto tempo de estrada mas tive como os demais colegas tiveram aqui o desejo a vontade e a perseverança de antes de qualquer coisa me enxergar como advogado nesse sentido a gente começa então a ver quais são as necessidades de desenvolvimento da minha profissão como eu vou chegar lá e aí a Alvimar já nos questionou você tem uma meta você enxergou o seu destino como é que eu vou saber o meu caminho se eu não sei onde eu quero chegar não é motivo para desespero o fato de no início eu não ter a clareza na verdade essa dúvida é fundamental e é trabalhando essa dúvida experimentando as suas atuações e as suas possibilidades profissionais que você vai conseguir enxergar melhor ter mais clareza naquilo que você quer naquilo que lhe satisfaz e naquilo que lhe dá retorno porque você precisa agregar o que você quer o que é viável no caso o que você pode fazer do ponto de vista da sua própria capacidade e o que lhe dá retorno para lhe manter enquanto profissional então aquilo que mais se aproxime desse cenário de corresponder a essas três expectativas é que vai tender a lhe orientar no caminho certo no rumo mais adequado então a primeira constatação e a primeira consideração que eu quero fazer nesse momento é exatamente essa não tenha medo de atuar pelo fato de você ter dúvidas pelo contrário explore essa dúvida no início atuar em mais de uma área é importante exatamente para que você possa sentir em que área você vai se dar melhor na verdade eu digo por experiência própria aqui em Aracaju ah você já começou especialista em tal coisa só vou fazer isso vou fechar todas as portas não fiz assim principalmente porque exerci desempenho em uma advocacia autônoma juntamente com minha sócia nós abrimos o nosso escritório e começamos a nossa advocacia então naquele momento nós iniciamos realmente do zero então tem cursos por aí que vendem começando a advogar do zero foi o nosso caso não tivemos apadrinhamento de ninguém não tivemos familiares que pudessem levantar dar um upgrade rápido na nossa carreira não tivemos a vontade de advogar tivemos a possibilidade de através de network e conseguindo clientes e contatos que pudessem agregar com a nossa advocacia começamos a participar de cursos de atividades que pudessem somar com essa formação e começamos aos poucos e ainda hoje a construir essa ideia e consolidar essa ideia da advocacia como um negócio que precisa funcionar bem então nesse início eu atuava em diferentes áreas eu tinha uma abrangência eu mesmo pessoalmente de atuar em mais de uma especialidade o que eu vou dizer de antemão é entenda o que você não pode fazer porque aquilo que eu sabia que eu não tinha habilidade para assumir eu rejeitava eu não posso aceitar uma causa com o risco de comprometer o direito do meu cliente esse é o meu limite que é um limite profissional ético é um limite profissional intelectual se o cliente me procura com um problema que eu não tenho como resolver eu não sei para onde vai eu preciso recuar mas se ele traz um problema e veja eu não quero dizer que você precisa ter a solução a priori que ele chega com o questionamento você já sabe a resposta não toma lá da cá não é disso que se trata a advocacia é um eterno pesquisar é um eterno estudar é um eterno aprender todos os dias estamos nessa labuta todos os dias estamos nos desenvolvendo e nos aprofundando nas matérias mas se você não sabe nem para onde vai é aquela matéria que você nunca gostou na faculdade que você realmente não tem minimamente o traquejo com os procedimentos isso isso não vale a pena para você porque ah mas o cliente me ofereceu uma quantidade de dinheiro razoável veja você além de estar comprometendo o direito dele pela ganância pode ter certeza aquele dinheiro vai fazer com que você deixe de ganhar uma série de outros processos ou conquistar uma série de outros clientes porque as pessoas vão enxergar em você um mal profissional por isso essa primeira delimitação é necessária eu vou começar por exclusão o que é que eu não vou fazer eu não vou fazer isso isso e isso logo no início eu particularmente entendi que eu não tinha condições de atuar na área criminal e bem por isso foi uma área que por exclusão hoje a gente termina firmando algumas parcerias com colegas que eu acho que outros painéis devem desenvolver melhor esse tema o tema da parceria extremamente relevante no desenvolvimento da advocacia atual então por parcerias outros colegas assumem o patrocínio da causa mas eu pessoalmente não tenho condição eu sabia que não era meu ramo sabia que não era minha área sabia que eu não me identificava então por exclusão direito criminal atuar na área criminal não foi comigo e eu não fiz isso mas eu sabia gostava sempre estagia em escritório de advocacia então tinha o traquejo com direito civil com direito do consumidor que acredito que é uma porta de entrada muito forte para a jovem advocacia com direito do trabalho então a gente vai testando vai experimentando e sempre atuei também enquanto estagiário e desenvolvi isso muito fortemente em mim a área do direito público então quando você vai seguindo e os clientes vão lhe procurando e você vai conseguindo obter resultados favoráveis você vai necessariamente ter que fazer cursos você vai começar a escolher vou fazer um curso mais em uma área vou fazer um curso aqui de civil vou fazer outro de trabalho e aos poucos você vai vendo que você vai começar realmente a direcionar o seu estudo aquilo que realmente vai ocupar o seu tempo e você vai dizer agora eu vou me dedicar a tal matéria agora eu preciso estudar melhor para que eu possa me especializar eu estudando enxerguei encontrei que na área do direito civil o ramo imobiliário está aqui doutor Alvimar que poderia falar muito melhor do que eu o ramo imobiliário ele é rentável e me dá satisfação em estudar em pesquisar eu consigo desenvolver isso bem então você vai começar a focar naquilo você vai começar então a pesquisar mais sobre aquilo e os clientes vão começar a enxergar em você o que doutora Fernanda Catarina disse no início uma referência para tratar do assunto alguém que tem essa possibilidade de resolver o problema de tratar daquela questão então veja o fato de você se colocar em movimento é o que vai permitir a sua especialização não pense na especialização como algo que vai fechar a sua cabeça ou que vai fechar as suas possibilidades pelo contrário já é como o que vai abrir porque não raras vezes aquele cliente que se identificou com você por causa de uma ação trabalhista e gostou do seu trabalho ele pode ter um problema de família pode ter uma questão envolvendo guarda ele vai querer que você o defenda e aí você aos poucos crescendo seu escritório se não diretamente vai ter alguém no escritório ou algum parceiro que vai assumir aquela causa e você vai fidelizar o seu cliente e você vai criar o laço de confiança tão importante para a advocacia que a gente nunca pode perder a confiança sempre foi o elo básico entre o cliente e o advogado é lógico que nessa relação em alguns momentos pode haver algum nível de conflito ou de desentendimento mas que a gente sempre consegue mostrando com seriedade o nosso trabalho que demonstrar que não passou de algum mal entendido até porque hoje as pessoas gostam de se consultar com o Google então há até uma piadinha se você se consultou com o Google e quer uma segunda opinião consulte o Yahoo não procure um advogado então às vezes as pessoas é como se automedicar acham que podem resolver o problema e acaba gerando algum nível de atrito mas você habilidosamente sabendo dialogar vai conseguir colocar as coisas no trilho e vai ver que tudo se dissolve com tranquilidade e essa capacidade então de primeiro desenvolvendo as habilidades gerais conseguir criar o seu nicho muitas vezes criar mesmo porque há nichos em alguns lugares que não estão nem sequer desenvolvidos mas você enxerga aquela oportunidade você que atua no interior vê então algum o direito ambiental por exemplo como um ramo importante que ninguém atua vai desenvolver naquele lugar primeiro porque você se identifica segundo porque você enxergou a oportunidade e aí vai desenvolver todas essas habilidades específicas mas por que eu vou dar um passo atrás e reforçar o que os colegas já falaram nas habilidades gerais e puxando tanto que Alvimar falou quanto que Léo Milton falou porque como Léo Milton destacou aqui pra gente hoje a gente quando se conhece que é uma premissa importante pra saber o ramo ao qual eu vou me dedicar quando a gente se conhece a gente enxerga melhor os nossos limites e aí dentro do escritório eu vou saber eu não tenho condições de fazer uma boa cobrança de honorários porque é um assunto que me deixa um pouco tímido um pouco embaraçado tudo bem então não faça então aprenda a enxergar isso pra que você como o doutor Isabela fez se associe a um colega que tenha mais aptidão pra isso que possa fazer isso de forma mais correta a mesma coisa nos demais aspectos veja você não ser tão bom em sustentação oral não é um defeito você não é obrigado a ser bom em tudo mas enxergue isso com clareza e veja no seu escritório quem é que pode fazer melhor a sustentação oral porque isso vai aumentar a sua chance de êxito isso vai mostrar pra você como o seu resultado vai melhorar esse autoconhecimento de si e das próprias habilidades do conjunto dos colegas de escritório é muito importante então uma vez você tendo o básico desse autoconhecimento você fazendo essa investigação de habilidades de melhor identificação como o Leon Milton fez no nosso escritório a gente fez também pra fazer a identificação de perfis e aí aproximar uns de outros e ver como a gente vai gerenciar essas habilidades você vai então conseguindo trilhar um rumo porque o que eu vou dizer aqui agora eu considero muito importante um aprendizado de vida já disse de forma geral mas vou trazer aqui o ensinamento de um filósofo francês Edgar Morin ele disse mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia não é o caso de você acumular informações de todos os aspectos sobretudo nesse mundo que vai fazer com que você tenha êxito mas que você tenha a capacidade a habilidade de agregar aqueles conhecimentos em torno de um resultado em torno de um objetivo de forma planejada organizada ao mesmo tempo que você precisa ter a sensibilidade pra que você possa cuidar bem dos problemas das pessoas então não ter um fechamento de visão ficar como a gente chama bitolado ficar ali com um olhar absolutamente fechado eu sou especialista nisso só sei fazer isso da minha vida nada vai tirar o meu foco o meu direcionamento não é disso que se trata porque isso faz de você uma pessoa mecanizada e não gera nem empatia nem a simpatia do outro que muitas vezes vai reconhecer fulano sabe muito mas uma pessoa complicada uma pessoa que eu não senti ali a vontade de me defender só saber muito não vai lhe trazer o sucesso então também isso é uma observação na hora que você for se especializar pra que você não deixe também de se sensibilizar de se especializar em conflitos humanos que é o papel fundamental da advocacia nunca deixe também de se abrir e quero dizer isso hoje até pelo momento em que vivemos se abrir pra uma poesia pra uma leitura mais literária pra que você possa compreender o mundo antes de compreender aquele pontinho aquela peculiaridade daquele problema daquele litígio a peculiaridade do litígio muitas vezes vai lhe dar a alternativa vai lhe dar a saída técnica mas se você não tiver o traquejo muitas vezes pra despachar bem como nós conseguimos essa semana um despacho com um esbargador muito positivo lógico que ainda não tivemos a divulgação da decisão mas foi muito positivo pelo feedback que ele deu por quê? porque muitas vezes você conseguiu achar o ponto pra sensibilizar encontrar esse caminho e não só levar elementos teóricos dogmáticos técnicos que de forma geral lhe dão respaldo mas não lhe dão a resposta então é muito importante essa necessidade meu tempo tá acabando doutor Isabela já chamou minha atenção mas eu vou realmente concluir essa necessidade de saber aos poucos e de forma muito segura construir esse passo a passo sem medo não é tempo para medo não é tempo para receio mas ao mesmo tempo com sensibilidade porque como todos nós sabemos a nossa formação em direito nas faculdades ela é generalista na medida em que nós vemos uma série de matérias são muitas disciplinas sobre os mais diferentes ramos do direito e ao final nós então precisamos começar a identificar às vezes lá de trás mesmo as matérias que mais nos chamavam atenção aquilo que a gente entendia que poderia realmente incentivar um aprofundamento de estudo para gerar uma especialização e assim sucessivamente mas isso isoladamente não é suficiente porque às vezes na faculdade a gente idealiza um ramo do direito e na prática a gente vai entender que é bem diferente que o funcionamento das coisas passa por uma série de percalços e que o funcionamento institucional ele se diferencia na vida das pessoas no reflexo dos problemas em toda forma de se organizar na série de servidores com os quais a gente vai precisar dialogar para obter um bom resultado então dizendo isso quero encerrar essa fala deixando então aqui meu abraço para todo todo a UAB Bahia aqui representado pela doutora Isabela e desejar saúde a todas e todos com fé em Deus em breve estaremos todos juntos reunidos em eventos presenciais por enquanto aqui nos cuidando e todos se cuidem continuemos com todos os cuidados possíveis para que a gente passe de forma mais leve possível com fé em Deus por essa reta final que quero crer que é a reta final de uma pandemia obrigado a todas e todos muito obrigada doutor muito obrigada de verdade vocês né que palestraram aqui para a gente hoje e eu acredito que ficou bastante para nós que assistimos as palestras é a frase de como eu vou saber para onde eu vou se eu não sei onde eu quero chegar então eu acho que foi vocês falaram bastante isso a questão do planejamento mesmo da gestão da organização e eu tenho certeza que foi de grande valia para vários jovens advogados que estão iniciando a carreira é importante que a gente ouça um pouco da experiência dos profissionais que já estão há algum tempo já no exercício então muito obrigada eu encerro aqui dizendo que eu que fico honrada em ter participado desse painel dos desafios da jovem advocacia e por onde começar porque é importante mesmo que a gente ouça outras experiências ainda mais de outros estados né que a internet ela possibilitou que a gente tivesse momento em período de pandemia infelizmente não foi presencial mas estamos nos adequando né então muito obrigada pela participação de vocês agradeço a doutora Sara Barros a organização da OAB Bahia esse evento foi brilhante muito obrigada e declaro encerrar oi 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 O que é isso?